Música Botou pra ele, Diego Coloque pro Everton Só bateu no Diego GOOOOOOOL É do esporte Em mesmo jeito, entrou com um trator ali Passando por cima da vaga de São Paulo Mandou a bola Vem cruzamento, Diego solta Que golaço GOOOOOOOL Do esporte A Diego Souza girou em cima da marcação Dividiu com o Gu Aí o Diego Souza tenta chegar Escapou da marcação, saiu o Cavalieri GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do esporte Música Vai pra cobrança de escanteio Everton Felipe, bola por cima GOOOOOOOL O Diego Souza Gol do esporte Que vai na bola Vai lá o Diego Colocando o cantinho GOOOOOOOL Do esporte O que ele deixa passar Diego Souza Arris com chute GOOOOOOOL O GOLATO Gabriel Xavier se aproxima A bola passou Diego Souza Olha o gol Wilson Diego Souza Wilson De novo Diego Souza GOOOOOOOL O GOOOOOOOL O GOOOOOOOL O GOOOOOOOL Pegou pro fundo Tem liberdade pra cruzar Pois a bola pelo alto Olha o gol Wilson Salva o Diego Souza GOOOOOOOL Muito boa bola Disputou lá em cima Vai ficar com o Diego Souza Girou Bateu pro gol GOOOOOOOL E aí GOOOOOOOL GOOOOOOOL GOOOL Atenção Manda a bola na área, tentou o desvio André, chegando a bola do esporte Gol Do esporte Damilo Espaço pro cruzamento, a bola passou Gol 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 De empate do esporte Partiu o Diego, pé direito, uma bomba Gol Cruzamento pro Diego Souza, toque de cabeça Gol O primeiro tempo, 0 a 0, partiu pra bola, Diego Souza Gol Gol Partiu o Diego Souza, pé direito Gol 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 Esporte Gol 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 Esporte Esporte Gol Esporte Gol 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 Almeida 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 Ganhou o rebote ali o Regis, lançamento, André partiu livre, Fernando Paz saiu Gol 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 Diego Souza, foi pra bola, ensaiada, colocou pra área, tocou de cabeça A bola do Diego Souza, vem a cobrança, vem a bola por cima, passou pelo Matheus Ferraz, o toque Gol Gol Diego Souza pro meio, pro André Gol Gol É do Esporte Diego Souza vai bater o escandeio Parte o cruzamento, bateu o Ferraz de cabeça Gol Samuel Xavier, Diego Souza, pediu o Gabriel, foi lançado o Gabriel Xavier, tirou o goleiro, mandou pra trás Gol E como tá a marcação do Joel então, levantou o Diego Souza, sobrou pro Matheus Gol Jogada pelo meio, vem também a marcação, Diego Souza, deu ali um lençol sobre o Wellington Silva e já faz a saída em velocidade A bola, buraco no meio de campo E aí aquele domínio do Diego Souza, começou na passagem ali né Saiu pro drible, Diego Souza, que toque pro Michael Leite na capa Vem mais uma bola, Durval, levantou o Diego Souza, arrumou, aí do Diego, tirou bonito pro gol Olha a bola do Diego Souza Faz um lançamento aqui na esquerda, Diego Souza chegou na bola, faz bonita jogada, Diego Souza pra cima do doutor, manda a bola pra área, conseguiu... Vai, 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 vai Diego Souza, jogura bonito Levanta a cabeça, tenta o lançamento longo, boa bola dentro do campo de ar Então o Diego Souza, o Hernando telegrafou e passou errado Bola pro Diego Souza Dribre da vaca, escapou do Fernando Bob, cruzamento agrandeado Apedindo o Diego Souza Gabriel Xavier pelo meio, Diego Souza foi levando na marcação Alta marcada sobre o Diego, vai pra cobrança só três jogadores Diego Souza, perdimento, Júlio César Diego Souza, belo passe pro Rogério Vai pra cima da marcação do Henrique, abriu espaço, fez o corte, Rogério linda jogada, novo corte, Rogério Pro Diego Souza, pode pintar um bom lance, Diego Souza faz a jogada, ainda ele, serviu na direita, pintou o chute cruzado Diego Souza, boa inversão, colegas, invadiu a área, saiu Agora o santa totalmente desorganizado, Rogério Chega mais uma vez o esporte O jogador fantástico, muito técnico, definidor, e errou um lance simples Olha o lançamento do Diego Souza pro André na cara do gol Tirou o zagueiro André, bate Canto de aproximação, o esporte Diego Souza, bola levantada na área, olha o toque de cabeça pra fora Diego Souza O lançamento pro Rogério nas costas da marcação, saiu Júlio César Lá pro Diego Souza, entrega a bola ali o Richelli, se enrosca o Diego Protege bem o Gabriel Escapou na marcação de dois, mas depois perde pro Diego Souza Bona bola, inventa agora o contra-ataque pro esporte Fez o drible, tocou Chega pra Samuel Xavier Aí o Diego Souza A jogada ali contra o Victor Luiz Vai dobrar a marcação pra cima dele Clareou Fez bem o cruzamento Chega pra... Com o jogador do Botafogo, o Luiz Henrique ficou em posição de impedimento E vem o cruzamento pra área Túlio de Melo sozinho Elton Leite Domina o Gabriel Xavier, que é jogador do Cruzeiro Olha o lançamento do Diego pro René de Milson René saiu ali do Dudu Tocou pro Diego Souza Encarou a marcação Deixando-se de cruzamento pro Samuel Xavier Preparou, levantou a cabeça, olhou e tocou o Diego Souza No trapo A chegada pela direita do time do esporte No meio, Diego Souza Pode finalizar, busca o espaço Diego Souza, tenta a bola no meio Maicon Leite aí, de calcanhar Bola pro Samuel Xavier Levantou na área, vai pro Diego Souza Danilo Samuel Xavier Diego Souza Um passe pro Samuel Já olhou pra área Preferiu mais atrás Diego Souza De primeira mandou Escorregou Levantou, ficou com a bola Diego Souza Faz o passe lá pro Rodney Se esforçou Chegou no lance Vem o cruzamento Quatro pro esporte Um pra Chapecoense Diego Souza Um bolão pro Everton Felipe saiu do gol O Danilo Ainda Diego Santos do Amapá Santos do Amapá Todos os lances da Copa do Brasil Você vê aqui No canal campeão Maicon Diego Souza Ajeitou o lançamento de três dedos pro Maicon De novembro do ano passado Depois da saída do Flamengo Diego Souza Fez fila Diego Souza Ajeitou pro Everton Felipe Diego Souza Ajeitou Recebeu de volta Saiu a tabela Saiu o goleiro No trapo Na frente René Diego Souza Wendel Joga a bola na frente com Diego Souza Bruno Alves encosta na marcação Diego faz o lançamento Helder chega com possibilidade de finalização Atrapalhou ali o Joel então Diego Souza Ainda ele Vai pra jogada individual O passe pro Joel então Pode limitar o segundo René consegue fazer o passe Demina Diego Souza De letra jogada O jogo com Samuel Xavier Diego Souza Tá pedindo bola Tá pedindo jogo Ele fez uma jogada de efeito Já recebeu de volta Disputou com o Edmar Fez o cruzamento Mandou pra área Chegou pra cortar o Léo na sequência Bruno Rodrigo Richelli Diego Souza de primeira Rogério Saiu o cruzamento Vem de novo aberto aqui na segunda trave Subiu de cabeça Diego Souza Tem aquele esquerdo René O esporte também vai tocando a bola Já no campo de ataque Busca jogada ali por dentro Diego Souza de primeira Pro Gabriel Chaves Giovanni Augusto O Wallace tá jogando lá na esquerda Eu acho que ele vai fazer as duas né Marca aqui e corre pro ataque Olha ele aparecendo aqui no ataque Botou pra frente Muito das jogadas do gol Terminou em Campinas O Flamengo deu Pra cobrança Diego Souza correu pra bola Pé direito Tornada Tornada O Flamengo Entendeu artigo Sauel Não desolver Entendeu� A Pera da Pera eventa Peraite Samuel Xavier, Diego Souza, se manda aqui pela esquerda, Gabriel Xavier, pelo meio Edmilson, Diego Souza inverte essa bola na praia, Everton Felipe, bolando o Diego Souza. Duvaldo Alvique pra frente, buscando o Diego Souza, Edmilson, Diego, Gabriel Xavier pro Paulinho, Duval tava esperto, vem de novo o esporte, Diego Souza, já meteu um bolão aqui na direita pro Everton Felipe, pra encarar a marcação do Caju, aí Rodrigo Mancha, tabela ali com Diego Souza, Rodrigo Mancha tão livre na área, é grande o esporte, investe ali pelo lado esquerdo neste comecinho de jogo, esquerdo de ataque do Felipe Ramutano, direito de defesa do Santos, lançamento de Diego Souza, procurou a jogada com Samuel, tocou pro meio, topão de primeira, chega, jogada em movimento, bola pra área, Rogério Chilton, espalmou o Vanderlei, irmão, o árbitro tava ali, em cima da jogada, deixou seguir, Diego Souza, Diego Souza contra David Brás, Diego Souza, puxou pro pé esquerdo, Caril já agarrando, puxando a bola com a mão com o Felipe, tentou virar um jogo aqui na esquerda, Diego Souza, tocou na frente pro Rogério, Vanderlei, o Atlético Paranaense, com os próximos compromissos do esporte Santos, no campeonato brasileiro, Diego Souza no contra-ataque, bola pelo meio, pro Apodier, mais a frente tem o Diego Souza, Samuel, o Diego Souza, ajeitou, puxou pro pé esquerdo, Vanderlei!